Fala família de fibra, bom dia! Como é que vocês estão rapaziada? Todo mundo de boa, suave, daquele jeitão? Se tá de boa, deixa aí nos comentários, fala de onde você tá assistindo esse vídeo, ok? Tamo de volta para mais um Bom Dia do Inscrito, inclusive se você ainda não mandou seu vídeo, cara, manda pra gente, muita gente já está mandando. Se você quer o seu pássaro aqui no canal, cara, veja como é simples e fácil você ter o seu pássaro aqui. Você vai me chamar lá no direct do Instagram, que inclusive tá aqui na tela, vai mandar o vídeo do seu pássaro, falar o estado e a cidade de onde você está mandando, ok? Fala seu nome também, se seu pássaro tiver o nome, manda também que eu trago aqui, ok? No vídeo de hoje, rapaziada, no Bom Dia do Inscrito de hoje, a gente vai estar trazendo um azulão aí chamado Azul, diretamente de São Paulo. Esse vídeo foi enviado para a gente através do Anderson, um grande abraço, meu amigo Anderson, um salve para a rapaziada de São Paulo aí que tá acompanhando o trabalho. Tamo junto e bora para mais um Bom Dia do Inscrito e amanhã, quem sabe, seja o seu vídeo que eu esteja trazendo aqui. Bora! Tchau! 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 Tchau!